Esguirado, diretor-geral da Master KTV, tá atento ao nosso trabalho, Vicária. E a briga pelo terceiro lugar. Opa, e... Ah, mas aí a pancada é forte demais. Robert Val. Aí o Robert Val estampou com gosto a proteção de pneus. Aparentemente bem dentro do carro, mas o carro já é. Quem não tá bem é o carro, né? Ainda bem, o carro tá mal, mas o Robert Val tá ali conversando com a equipe pelo rádio. Não tenha dúvida, vamos ter o Safety Car na pista. Que pancada do Robert Val Andrade nessa abertura de terceira volta de corrida. Será que tem como a gente ver? Essa eu quero ver. Eu quero entender como foi essa pancada. Com o Cirino. E já vinha o Cirino ali vendidaço também. Vou te falar, viu, Vicário? Isso vai dar Safety Car. É Safety Car e não sei se teremos bandeira verde até o fim da corrida.